Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Voro. Pois é, a gente começa o programa de hoje com uma notícia triste, o Brasil venceu o Japão, mas acabou sendo desclassificado do campeonato mundial, pois é, as brasileiras precisavam vencer por 3 a 0 para eliminar as japonesas e venceram, mas por 3 a 7 a 2, pois é, a tristeza tomou conta da seleção que já no primeiro set viu a classificação indo embora. E foi de uma maneira bastante melancólica. O Brasil chegou a abrir 22 a 17 do primeiro set. Dominava todas as ações, desde o saque, passando pelo ataque, defesa, o Brasil era superior em praticamente tudo. E mais uma vez, assim como ocorreu em várias partidas durante o torneio, o Brasil teve um apagão, levou uma série de pontos seguidas e acabou perdendo por 25 a 23 o primeiro set. E deu adeus ao campeonato mundial. E o que se viu a seguir foram cenas muito tristes, né? As jogadoras retornando para o segundo set, algumas chorando dentro de quadra, mas a vida segue e a partida tinha que continuar. O Brasil continuou tendo altos e baixos, perdeu o segundo set, mas a história começou a mudar a partir do terceiro, quando as brasileiras tiraram força e sabe deus da onde e viraram o jogo, vencendo em 3 a 7 a 2. As parciais foram 23 a 25, 16 a 25, 28 a 26, 25 a 21 e 15 a 11. As maiores pontuadoras do Brasil foram a Tandara com 24 pontos e Fernanda Garay com 20. Do lado do Japão, a ponteira Koga, grande destaque da seleção durante esse mundial, fez 23 pontos. Pois é, gente. Acabou aí a história do Brasil no mundial desse ano, muito triste, mas não dá para dizer que não era esperado. O Brasil não apresentou em momento algum nesse mundial um voleibol do nível que a gente está acostumado a ver as meninas colocarem em prática dentro do quadro, né? O que mais chamou a atenção em todas as partidas foi a oscilação da equipe, né? Vinha de momentos geniais e de repente caía em momentos absurdos, que bolas caíam a todo momento, do nada, sem razão, sem um esboço de reação das brasileiras e isso foi a tônica do Brasil durante todo o torneio. Então, assim, merecidamente ficamos de fora, infelizmente, é triste ter que dizer isso, mas o Brasil não apresentou um voleibol que o candidatasse ao título desse torneio. Bom, mas o Brasil eliminado, a gente partiu para o Final Six, né? E partiram Estados Unidos, Holanda, Japão, Itália e Sérvia, além da China, né? Essas foram as seis seleções que se classificaram para essa fase final, né? E dali seriam tirados os semifinalistas da competição. E não é que mais um favorito caiu no Final Six? Pois é, com 38 pontos, é isso mesmo, galera, 38 pontos da oposta Slots, Estados Unidos foi eliminado no Final Six. Depois de perder também no Thai Break, numa partida incrível contra a China, Estados Unidos voltou a ser derrotado por 3x7x2 para a Holanda e ficou fora do pódium da competição. Pois é, né? Depois de Brasil e Rússia, mais um grande time fica de fora da grande decisão. A Slots brilhou em quadra, ela que ano passado não fez uma grande temporada, né? Todos sabiam do potencial da oposta holandesa, mas ela não vinha jogando muito bem. E dessa vez ela brilhou em quadra e comandou a sua equipe, que venceu por 3x7x2 com parciais de 30x32, 15x25, 25x22, 25x15 e 15x9 no Thai Break. Pois é, Estados Unidos que era um dos grandes favoritos, né? Venceu esse ano a Liga das Nações. Tinha um time que mostrava muito volume de jogo e também muita velocidade no ataque. Acabou caindo inesperadamente aí durante o Final Six, né? Bom, como que ficaram as semifinais do campeonato mundial que vai acontecer amanhã, tá galera? Ao vivo na Sport TV, fica ligadinho aí que as duas semifinais serão transmitidas. Os jogos serão entre Sérvia e Holanda e China e Itália. Dois jogaços e engraçado assim que quatro jogadores chamam atenção nesses dois jogos, né? Nessa primeira semifinal de Sérvia e Holanda, a gente vai ter a Slots que a gente acabou de falar, né? A Opostos Lotes da Holanda que vem numa crescente no Mundial de um lado e do outro lado a canhotinha Boscovic que vem sendo a grande sensação do Mundial, né? A gigante de 1,94m vem aí arrebentando aí na Sérvia e tem tudo pra ser um jogo, um duelo de opostos aí, né? A Sérvia cresceu muito, pra mim é a grande favorita ao título hoje. Cresceu muito com a volta da levantadora Ogianovic e tem tudo pra sair dessa final. Mas a Holanda, como já surpreendeu os Estados Unidos, pode voltar a surpreender, sim. O jogo é jogado, apesar do favoritismo sérvio, a gente acredita que tudo pode acontecer ali na hora do vamos ver mesmo. O outro jogo, um jogaço, China e Itália. A Itália que vem com jogadoras bastante jovens na equipe, assim como a China também, né? Mas a China já estourou na Olimpíada de 2016 no Brasil, sendo campeão olímpico com time muito jovem. E agora a Itália vem colhendo aí frutos, né? Tem a Silla, a própria Egonu, né? A Danese, jogadoras muito novos que vem jogando o fino da bola. Pois é, e aí não vai ser um duelo de opostas aí. Vai ser um duelo entre a Oposta Egonu da Itália e a ponteira Chinzu, considerada a melhor jogadora do mundo. A chinesa aí que vem fazendo diferença em todos os campeonatos. Tem tudo pra ter uma grande batalha contra a Oposta Egonu nessa semifinal. Então, assim, fiquem ligados, porque serão duas grandes partidas e qualquer uma das quatro equipes tem chance de chegar à grande final, né? O duelo das Europeias com as Asiáticas foi equilibradíssimo, né? Então a gente espera que nas semifinais isso se repita. Vamos ficar ligados que ainda no final de semana a gente vai ter a grande final e aí vai ser jogo pra testar qualquer cardíaco. Bom, depois de a gente fazer esse rápido retrospecto que tá acontecendo no Campeonato Mundial, uma pena a gente tá de fora, né? Lembrando aí, as meninas já retornaram ao Brasil, já estão se apresentando às suas equipes, né? A gente tá na fase final dos campeonatos regionais, hein? Quase às vésperas já de começar a Superliga. A gente vai voltar pro voleibol brasileiro, mas agora no saque rápido. Bom, e a gente começa o saque rápido de hoje falando de Campeonato Paulista, masculino. Bom, depois de vencer a primeira partida num jogaço terminado apenas o tiebreak, o FUNVIC Taubaté foi jogar na casa do adversário pra tentar mais um título. Só que a história foi um pouco diferente. O SES entrou mais concentrado, mais focado e deu muito trabalho. E acabou vencendo a partida por 3x7x1 com parcerias de 21x25, 23x25, 25x23 e pasmem, galera. 39x41, pois é, parece brincadeira, mas só isso mesmo. Um set enlouquecedor pra tirar o fôlego de qualquer um. E aí, como já é de costume no Campeonato Paulista, a gente teve um Golden Set pra definir quem era o campeão da temporada. Eu, particularmente, não gosto desse formato. Acho injusto você definir um campeão em apenas um set, mas o Campeonato Paulista segue essa escrita e assim foi decidido. E brilhou, mais uma vez, a estrela de Taubaté, que acabou vencendo o set decisivo e levando pela quinta vez o Campeonato Paulista. Nas últimas três edições, todas contra o SESI. O Taubaté jogou muito e levantou aí uma polêmica. O time entrou com Uriarte e Conte como titulares. Os dois argentinos aí estavam como titulares nos lugares do Rafa, que até o ano passado era o levantador titular da equipe e também um dos levantadores da seleção brasileira. E o Conte, que foi contratado, uma das grandes estrelas contratadas pra essa temporada, começou no lugar de Douglas Souza, que foi a maior estrela brasileira no último campeonato mundial, quando o Brasil sagrou-se vice-campeão. Pois é, só que no decorrer do jogo, quem acabou virando a história foram justamente Douglas Souza e o nosso querido Rafa. Pois é, eles entraram na partida, viraram o jogo e deram mais um campeonato a Taubaté. Aí uma dor de cabeça, até certo ponto, sadia, pro Castellani, que tem aí um grande elenco e promete dar muito trabalho pro todo poderoso Sada Cruzeiro. Falando em Sada Cruzeiro, ele foi década campeão mineiro nesse final de semana. Num jogaço, o aço mesmo, contra o Fiat Minas, o Cruzeiro venceu por 3x2, com parciais de 33x31, 20x25, 25x19, 23x25 e 15x12. Foram duas grandes finais aí, tanto no Paulista quanto no Mineiro, decididos apenas no tie-break aí, pros amantes do voleibol, um prato cheio. O oposto, Davi, do Fiat Minas, foi o maior pontuador da partida, com 28 pontos. Um garoto novo que tá chegando aí e promete dar muito trabalho. Já o central, Isaac, foi o maior pontuador do Cruzeiro, com 21 pontos marcados. O Cruzeiro jogou com Cachopa, Luan, Felipe, Rodriguinho, Isaac, Leru e o líbero Serginho. No decorrer da partida, entraram Sandu, Evandro, Leozinho, o técnico, Marcelo Mendes. Já pelo lado do Minas, jogaram Marlon, Davi, Bob, Piar, Flávio, Clé de Nilson e o líbero Rogerinho. E durante a partida, entraram Honorato, Roque, Mike, Rafael e Carizio. No Minas, o Minas tem essa tradição de revelar grandes atletas. A gente tem aí uma situação bastante controversa, chega a ser meio estranho. O Mike, que foi o líbero reserva da seleção brasileira, vice-campeão mundial, pra mim, a grande revelação do Brasil no Mundial é reserva no Fiat Minas. O Rogerinho, sem desmerecer, ele é um grande líbero e é o titular. Mas o Mike, eu acho que já tá merecendo aí a chance de ser titular de uma grande equipe. Porque o garoto é extremamente jovem, 21 anos aí, e joga muito. Vi poucas vezes alguém defender como esse garoto defende. Bom, mas isso aí, galera, é só o esquenta, porque vem aí a Superliga 2018 e 2019. No masculino, já começa na semana que vem, no dia 24, com o duelo entre o Sada Cruzeiro e o Bôlei Renata, que acontece às 19h30. Já pelo feminino, a gente espera mais um pouquinho, porque a gente tá tendo um campeonato mundial ainda. Então, as meninas estreiam no próximo dia 16. E o campeonato é aberto, no duelo entre SESI e Voleibauru, versus Barueri, às 19h30, ao vivo, no site GloboSport.com. Então, a galera aí já pode começar a ver vôleibol de alto nível em solo brasileiro. Bom, depois a gente falar dessas feras todas, nada mais justo do que a gente falar de mais uma grande fera, agora, no Personalidades do Voleibauru. Jardim Larsson. Jardim Larsson. Larsson nasceu em Fremont, Nebraska, e jogou vôleibol no ensino médio pela Loganville High School, em Hooper. Larsson começou sua carreira em vôleibol universitário na Universidade de Nebraska, em 2005. Naquele ano, ela foi nomeada pela Associação de Treinadores de Vôleibol dos Estados Unidos como a melhor atacante da região central e a caloura do ano da 12ª Conferência. Ela também ajudou os Huskers a terminar em 2º lugar no Campeonato de Vôleibol Feminino da NCAA. Em 2006, ela levou os Huskers para o título nacional e foi nomeada para a AVCA All-American First Team. Em 2007, ela fez a terceira equipe da AVCA. Em 2008, como sênior, ela foi nomeada para a equipe da AVCA All-American First mais uma vez. Também foi escolhida como a melhor jogadora do ano e defensora do ano na liga. Foi a primeira vez que um jogador conseguiu os dois no mesmo ano. Larsson se juntou à Seleção Feminina dos Estados Unidos em 2009, jogando a Copa Pan-Americana, o Grand Prix e o Campeonato Continental da Norseca. Ela também jogou, na mesma temporada, pelo Dinamo de Kazan, na Rússia. Em 2010, Larsson começou todos os sets jogando pela Copa Norte-Americana e os Estados Unidos conquistaram a medalha de bronze. No Grand Prix Mundial, ela começou todos os 14 jogos e os Estados Unidos venceram ficando com a medalha de ouro. No ano seguinte, Larsson começou 13 dos 14 jogos no Grand Prix e ajudou os Estados Unidos a vencer mais uma vez o torneio. A atleta começou os primeiros seis jogos das rodadas preliminares do Grand Prix de 2012 e, mais uma vez, os Estados Unidos ganharam o título. No mesmo ano, ganharam também a medalha de prata nas Olimpíadas. Larsson ganhou a medalha de bronze e o prêmio de melhor recepção na Liga dos Campeões Feminina de 2011-2012, depois que a sua equipe russa, o Dinamo e Kazan, derrotou o italiano, Karnad Vila Cortesi. Larsson venceu com o clube russo a Liga dos Campeões de 2013-2014 realizada em Baku, no Azerbaijão, derrotando por 3 a 0 os donos da casa, o Rabita Baku, nas semifinais e, por 3 a 0, o Vakif Bank, Istambul, na grande final, além de ter sido premiada como a melhor bloqueadora da competição. Venceu também a medalha de ouro do Campeonato Mundial de Clubes em 2014 jogando pelo Dinamo de Kazan e derrotando por 3 a 0 o brasileiro Molico Osasco no jogo da grande final. Larsson fez parte da seleção dos Estados Unidos e conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de 2014, quando sua equipe derrotou a China por 3 a 1 na partida final. Depois de se juntar ao clube turco Exacibaz e Vitra, Larsson ajudou-os a ganhar a Liga dos Campeões de 2014-2005, derrotando por 3 a 0 o italiano Busto Arcísio. Ela foi nomeada a jogadora mais valiosa da competição. Este campeonato qualificou seu clube para o Campeonato Mundial de Clubes de 2015 e eles venceram mais uma vez a medalha de ouro. Larsson foi eleita a jogadora mais valiosa do torneio, um prêmio que definiu como excelente, perfeito para o seu ano. Ela foi nomeada em 2015 nos Estados Unidos como a grande jogadora daquele ano. Um ano depois, ela marcou o último ponto do seu clube na semifinal contra o Vakif Bank Istambul e se tornaram o primeiro clube do mundo a vencer o Campeonato Mundial de Clubes defendendo sua coroa nas Filipinas durante o Campeonato Mundial de 2016. Ela também se tornou o primeiro e único jogador a vencer o Campeonato Mundial de Clubes por três anos consecutivos, entre 2014 e 2016. Bom, depois da gente falar dessa ponteiraça que é a larga, ela brilhou em mais um Mundial, infelizmente para elas, os Estados Unidos ficou de fora, né? Mas a larga, para mim, hoje é uma das grandes referências na posição de ponteira no mundo inteiro. Ela merece esse destaque do Personalidades, mais uma grande craque que participou do último Mundial. Depois da gente falar na larga, a gente vai ficando por aqui. Mas semana que vem tem mais e a gente já começa a esquentar, porque vem aí Superliga e eu aguardo vocês. Um beijo grande e até lá!